Eu fico maluco, antes do futebol Tá gravando, tá gravando? Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Pulando no show, eu tô de Louie na cintura Elas amiguinhas, olha e já quer tropa Fazer o que meu mano, seu marolo no passinho Já tô de carinha no baile com esse rabo Na minha choppa, yeah Rora, yeah, yeah Tipo blueface, eu tô contando as bluefaces Pensei na bad, chorando pela sua ace E eu aqui na base, fumando mais um 3x7 base Yeah, yeah, yeah Faço meu passinho Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Chego nessa beat Soco na tua fuça Se tu vem crescer em ninja, sabe? Soco na tua fuça Soco nessa puta Já sabia que hoje tem mano Tu sabe, ela é tua puta Essa mina tá de parabéns Não vai ser um anívio, mas bate palma com a raba Fui no passinho nessa beat Pode me chamar de bloco e cera na minha cara Tipo blueface, tô com 5 babies E você em casa tá chorando pela ace Ela ligou quer brotar na minha base É que eu faço coisas, mano, que cê nunca fez E para Dinamada e tá calçada zara Todas as suas amigas já brotaram lá em casa Oh, 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 oh Se acha o plug porque vende bala Toda essa droga já estão na minha mala Se tu me deve, brota e me paga A minha tia opa tá gripada, vai espirrar na sua cara Wow Rora, yeah, yeah Tipo blueface, eu tô contando as bluefaces Você aí na bad chorando pela tua ace E eu aqui na base fumando mais um 3-7 Bez, yeah Yeah, yeah Passa o meu passinho, yeah Yeah Chego nessa beat Yeah, yeah Yeah, yeah 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 Yeah